Música Cuidado com o apagão Jesus Cristo está voltando, Ele é nossa salvação Cuidado com o apagão Jesus Cristo está chamando, não rejeite Ele não Há muito tempo que os crentes pregam Jesus Cristo está voltando, Ele voltará Os sinais são claros e evidentes A Bíblia não mente, tudo cumprirá A tua vida está em perigo, a qualquer momento Ela pode se apagar, cuidado com o apagão Jesus Cristo está voltando, Ele é nossa salvação Cuidado com o apagão Jesus Cristo está chamando, não rejeite Ele não Lá na cidade de Nova Iorque, um terrorismo muito grande Fez dois prédios desaparecem Muitas almas foram ceifadas O inimigo trabalhando noite e dia sem parar E foi pra isso que Ele veio roubar, destruir e também matar Olha aí meu amigo, saia deste apagão Aceita Jesus como teu salvador Cuidado com o apagão Cuidado com o apagão Jesus Cristo está voltando, Ele é nossa salvação Cuidado com o apagão Apagão Jesus Cristo está chamando, não rejeite Ele não Fazer promessas pra São Severino Santo Antônio ou São Pedro não vai adiantar Somente Cristo é quem liberta o homem O perdão dos seus pecados Ele concede já Com o ladrão, Ele disse assim Lá no paraíso, comigo estarás Cuidado com o apagão Jesus Cristo está voltando, Ele é nossa salvação Cuidado com o apagão Apagão Jesus Cristo está chamando, não rejeite Ele não Ó meu amigo, te decide agora Amanhã pode ser tarde, venha Cristo te entregar Deixa esse mundo com seu desengano Tudo nessa vida passa, esse mundo vai passar Do outro lado dessa nossa vida Existe vida nova e eterna será Cuidado com o apagão Jesus Cristo está voltando, Ele é nossa salvação Cuidado com o apagão Apagão Jesus Cristo está chamando, não rejeite Ele não Cuidado com o apagão Apagão Jesus Cristo está voltando, Ele é nossa salvação Cuidado com o apagão Cuidado com o apagão Jesus Cristo está chamando, não rejeite Ele não E disse Jesus, eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará em trevas Mas terá a luz da vida Cuidado amigo, cuidado com o apagão Ele pode te pegar a qualquer momento Aceita Jesus como teu salvador Pela graça sois salvos por meio da fé Isso não vem de voz, porque é dom de Deus Pela fé o Senhor fez o céu e a terra Pela falta de fé Um grande povo sobre as águas pereceu Ele entregou essa mensagem a um só homem Que pela fé, que pela fé ao Senhor obedeceu Tu podes dar até a tua própria vida Mas se não tiveres fé, não podes agradar a Deus Foi por amor que Jesus deu a sua vida Para salvar o mais perdido pecador Foi pela fé, que Abraão levou seu filho Oferecendo em sacrifício ao Senhor Foi pela fé, que Gideão venceu a guerra Davi matou ao gigante Filisteu E Daniel lá na cova dos leões Usou a fé, que o leão nem se moveu Jesus na sua caminhada fez milagres Foi pela fé, que tudo isso aconteceu Jesus falou, a salvação não vem das obras Mas se tu creres, verás a glória de Deus É o fundamento das coisas que não se vê E por não ter um grande povo E por não ter um grande povo perecer Por quatro dias, Lázaro estava morto E pela fé, Jesus chamou ele a atender Foi por amor que Jesus deu a sua vida Para salvar o mais perdido pecador Foi pela fé, que Abraão levou seu filho Oferecendo em sacrifício ao Senhor Foi pela fé, que Gideão venceu a guerra Davi matou ao gigante Filisteu E Daniel lá na cova dos leões Usou a fé, que o leão nem se moveu E a fé, que o leão nem se moveu Muitas vezes nós queremos desistir Por quase nada vamos esquecendo o amor de Deus Outros rumos nós buscamos Em outros mares navegamos A deriva vamos conduzindo nossa vida Mas Jesus o Salvador morreu por nós na cruz Como ovelha foi levado ao matador Mesmo assim não murmurou Nem tão pouco reclamou Sua vida preciosa entregou Por isso louve a Jesus o Salvador Porque só Ele tem a chave da vitória Ele tem amor pra dar Ele quer te libertar Nova vida Ele tem para te dar Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje Poderoso Ele é pra te ajudar Suas promessas nunca falham Seu amor não terá Seu amor não terá fim Ele quer te libertar Ele quer te libertar Nova vida Ele tem para te dar Nova vida Ele tem para te dar Aleluia Meu Jesus tem nova vida Meu Jesus tem nova vida pra te dar Seu amor não terá fim 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 Não há quem escape das mãos do Senhor Não há quem se esconda dos olhos de Deus Seus olhos são chamas de fogo brilhando E dele até hoje ninguém se escondeu A Bíblia nos fala de um certo homem Que grande exemplo pra o nosso viver O Senhor lhe mandou para uma cidade Mas nos olhos de Deus ele quis se esconder Jonas se escondeu no porão do barco Pensando que Deus não estava lhe vendo O mar curioso, as ondas cresciam E os homens diziam o que está havendo Encontraram a Jonas e no mar o jogaram No mesmo instante o mar se acalmou O problema era Jonas que estava fugindo Mas não há quem escape das mãos do Senhor Jonas caiu no mar e um peixe surgiu E a ele engoliu sem ter compaixão No ventre do peixe Jonas a Deus clamou Se eu sair daqui cumprirei a missão E o Senhor ouviu a oração de Jonas Deu ordem ao peixe e ele o lançou Jonas saiu correndo, pregando e dizendo Não há quem escape das mãos do Senhor Jonas se escondeu no porão do barco Pensando que Deus não estava lhe vendo O mar furioso, as ondas cresciam E os homens diziam o que está havendo Encontraram a Jonas e no mar o jogaram No mesmo instante o mar se acalmou O problema era Jonas que estava fugindo Mas não há quem escape das mãos do Senhor Jonas caiu no mar e um peixe surgiu E a ele engoliu sem ter compaixão No ventre do peixe Jonas a Deus clamou Se eu sair daqui cumprirei a missão E o Senhor ouviu a oração de Jonas Deu ordem ao peixe e ele o lançou Jonas saiu correndo, pregando e dizendo Não há quem escape das mãos do Senhor Jonas saiu correndo, pregando e dizendo Não há quem escape das mãos do Senhor Jonas saiu correndo, pregando e dizendo Não há quem escape das mãos do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Aliás orou, o fogo desceu e a lenha queimou Moses tocou nas águas, o mar se abriu e o fogo passou Em oração, Ana pediu um filho e o Senhor lhe deu E um certo profeta orou pra chover e a chuva desceu Elizei orou, o machado perdido logo frutuou Jesus Cristo orando, os pães e os peixes ele multiplicou Daniel orou e o Senhor fechou a boca do leão Assim podemos ver o grande poder que tem a oração É assim que Deus faz Quando o crente ora, o Senhor se levanta Quando o crente ora, o Senhor não suporta e a vitória manda Quando o crente ora, o inimigo corre pra se esconder Porque ele sabe, o crente que ora é cheio de poder Josué orou, logo o sol parou e ele venceu Sansão orou em guerra e teve vitória sobre os filisteus Quando Davi orou, o grande gigante ele destruiu Paulo e Silas orou e as portas de ferro logo se abriu É assim que Deus faz Quando o crente ora, o Senhor se levanta Quando o crente ora, o Senhor não suporta e a vitória manda Quando o crente ora, o inimigo corre pra se esconder Porque ele sabe, o crente que ora é cheio de poder Quando o crente ora, o Senhor não suporta e a vitória manda Quando o crente ora, o inimigo corre pra se esconder Porque ele sabe, o crente que ora é cheio de poder Quando o crente ora, o inimigo corre pra se esconder É amada igreja, quando o crente ora, o inimigo corre pra se esconder Ô glória! Oclama na tribulação Jesus, Jesus Jesus De todo o teu coração Jesus, Jesus Por certo te socorrerá Jesus, Jesus Que gozo e paz te dará Jesus, Jesus Jesus Tu queres um bom salvador Jesus, Jesus Que ama o vil pecador Jesus, Jesus E que tem poder pra salvar Jesus, Jesus Jesus E para o céu te levar Jesus, Jesus Jesus Há um que te pode curar Jesus, Jesus Jesus E da corrução te guardar Jesus, Jesus Jesus Só um nome da salvação Jesus, Jesus Jesus O gozo, o gozo, a paz, o perdão Jesus, Jesus Jesus Aceita no teu coração Jesus, Jesus 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 Jesus, Jesus Jesus, Jesus 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 Que chora por ti pecador Jesus 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 Que chora por ti pecador Jesus, Jesus Jesus que chora por ti pecador Jesus 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 Nada Fiz Quando não tinha meu Senhor Minha vida era só escuridão Em família só intriga e desavenças Quando sozinho nada mais que solidão Tranquilidade o que era eu não sabia Eu era triste e em mim não brilhava a luz Hoje feliz, bem distante eu posso ver Já tenho em mim o forte brilho que é Jesus Renasci completamente Nova criatura sou Posso dizer livremente Pra este mundo Jesus Cristo é o Senhor Renasci completamente Nova criatura sou Posso dizer livremente Pra este mundo Jesus Cristo é o meu Senhor Transformação Foi o que teve minha vida Alguém pergunta quem eu fui Hoje quem sou Só Jesus Cristo é quem tem este poder Para salvar e transforma o pecador Renasci completamente Renasci completamente Nova criatura sou Nova criatura sou Nova criatura sou Nova criatura sou товne suppose how to close Hyde Será que você sabe para onde vai? Será que você sabe o dom da vida Que só há uma saída E precisas ter a paz? Será que você sabe que andas sozinho Caminhando neste mundo de ilusão Parece que você não sabe Ouça o que eu digo Precisa aceitar a Cristo no teu coração Você precisa conhecer aquele que te deu a vida Cura a tua dor que sara as feridas Retirando as mágoas do teu coração Você precisa conhecer aquele que não te esquece Vê a tua vida, ele te conhece Que é neste momento que te dá o perdão Será que você sabe a sua história Será que você sabe que ele já venceu Será que você sabe onde está agora Que é sua toda glória E que é filho de Deus Será que você sabe que ele pode tudo Que pra este mundo ele é a solução Parece que você sabe Parece que você não sabe Ouça o que eu digo Procura aceitar a Cristo no teu coração Você precisa conhecer aquele que te deu a vida Cura a tua dor que sara as feridas Retirando as mágoas do teu coração Você precisa conhecer aquele que não te esquece Vê a tua vida, ele te conhece Que é neste momento que te dá o perdão Você precisa conhecer aquele que te deu a vida Cura a tua dor que sara as feridas Retirando as mágoas do teu coração Você precisa conhecer aquele que não te esquece Vê a tua vida, ele te conhece Que é neste momento que te dá o perdão Tu que suplica e chora De joelho estás nesta hora Esperando a resposta de Deus Teu gemido ele está percebendo O teu pranto há um anjo colhendo Numa taça e levando pra o céu Se és fiel, há um Deus que não falha Ele é forte e não perde em batalha Até hoje ele nunca falhou Continua orando e pedindo De joelho o crente vai subindo Passo a passo aos pés do Senhor De joelho é melhor, irmão De joelho é melhor Quando o crente se humilha O Senhor se levanta Ele mostra a sua glória De joelho é melhor E joelho é melhor, irmão Para o crente que ora Pois quando o crente desce O Senhor aparece e garante a vitória Daniel, de joelho orava Por três vezes ao dia, clamava Humilhado aos pés do Senhor Quando o rei decretou a sentença Daniel, cheio de confiança Deu a prova e ele não recuou E se o rei tu és crente e fiel E se Deus a quem tu oras tanto Dessa prova ele irá te valer Irmão, se estás de joelho humilhado Se na cova é sempre jogado Nosso Deus te ajuda a vencer De joelho é melhor, irmão De joelho é melhor Quando o crente se humilha O Senhor se levanta Ele mostra a sua glória De joelho é melhor De joelho é melhor, irmão Para o crente que ora Pois quando o crente desce O Senhor aparece e garante a vitória De joelho é melhor, irmão De joelho é melhor Quando o crente se humilha Quando o crente se humilha O Senhor se levanta Ele mostra a sua glória De joelho é melhor, irmão Para o crente que ora Pois quando o crente desce O Senhor aparece e garante a vitória De joelho é melhor, irmão Entrega nas mãos de Jesus Tudo o que há em tua vida Entrega nas mãos de Jesus Pois só Ele pode resolver Entrega nas mãos de Jesus Tudo o que estás passando E quando a vitória chegar Tua dor cessará e subirás cantando Em Jesus há poder Se Ele há esperança, Ele é o maior Seja noite ou dia, é tua companhia Está sempre contigo e não te deixa só E se estás pensando em desanimar Ele te fortalece Tua vitória chega e você agradece Mas pra ter vitória é preciso lutar A nossa vitória maior Vai ser quando o Senhor lá nas nuvens raiar E com Ele os anjos cantando E nos convidando para o eterno lar Hoje eu sei Hoje eu sei como será lindo E se está sempre com Deus E se estás pensando em desanimar Ele te fortalece Está sempre contigo e não te deixa só E se estás pensando em desanimar Ele te fortalece Tua vitória chega e você agradece Mas pra ter vitória é preciso lutar Mas pra ter vitória é preciso lutar Tua vitória é preciso lutar Tua vitória é preciso lutar Tua vitória é preciso lutar Na prova peço misericórdia Na prova peço misericórdia Na tristeza Na tristeza Deus me dá o alento Se eu quero correr Ele muda o tempo De joelho agradeço por tudo Num problema Ele tem solução Com poder Deus decreta a vitória Para o crente que busca Com a face no chão É prova É prova É luta É angústia Isso o crente Terá que passar Para ser Aprovado por Deus E subir com os seus Quando Cristo volta É prova É luta É angústia Isso o crente Terá que passar Para ser Aprovado por Deus E subir com os seus E subir com os seus Nasceu Nasceu Em uma manjedoura Trazendo Trazendo E subir com os seus E subir com os seus Quando Cristo volta E subir com os seus Quando Cristo Quando Cristo volta A graça A graça Eu te ajudou Eu te ajudou Eu te ajudarei Eu te ajudarei Após a luta Vem a vitória Eu venci E vós Vencerei É prova É luta É luta É luta É angústia Isso o crente Terá que passar Para ser Aprovado por Deus E subir com os seus Quando Cristo volta E subir com os seus Quando Cristo volta E subir com os seus E subir com os seus E subir com os seus Cuidado com o apagão Cuidado com o apagão Apagão Cuidado com o apagão Cuidado com o apagão 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 Cuidado com o 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 apagão Jesus Cristo está voltando, Ele é nossa salvação Cuidado com o apagão Jesus Cristo está chamando, não rejeite Ele não Cuidado com o apagão 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 Cuidado com o apagão Cuidado com o apagão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto